Salve pessoal, tudo bem? Ontem, dia 7 de outubro de 2022, ocorreu no Salão de Atos da PUC o show Ramilonga 25 anos. Para quem acompanha o canal sabe que eu sou muito fã do Vitor Ramil e ele é um artista muito importante. Aqui no canal tem diversas videoaulas sobre as músicas dele. O show contou com André Gomes no Citar, Alexandre Fonseca nas tábulas, percussão, bateria, Roger Scarton no Harmonium e Edu Martins no Contrabaixo. O show marcou também o lançamento de uma versão remasterizada do disco, que também tem uma faixa extra que se chama Milonga Mango, que na verdade é uma junção, é uma mixagem, uma colagem de outras faixas, com a voz do João da Cunha Vargas, que é o poeta que o Vitor Ramil musicou várias poesias, com a voz dele declamando. Bem legal esse trabalho, pode ser conferido aí no YouTube, se tu procurar no canal do Satolep Music, vale a pena. No repertório, é claro, as músicas do disco Ramilonga, A Estética do Frio, e também algumas outras músicas, um pouco do Delibabe, e fechou, pra delirio da galera, a música de encerramento foi Semeadura. Música 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 Muito importante, legal de destacar também, a instrumentação da banda, né? Contou com um harmonium, um citar, e também em várias músicas, o percussionista ali, o Alexandre, tocou tablas, né? Então, citar e tablas são instrumentos de origem indiana. O harmonium, eu não sei dizer ao certo, mas, enfim, nessa composição instrumental, uma sonoridade bem oriental, que a gente pode pensar também nas origens, na milonga, enfim, tem uma discussão sobre isso. Então, é uma característica muito interessante, já presente, claro, no disco, mas muito legal de ouvir ao vivo, de ouvir esse arranjo, essa instrumentação, essa combinação de instrumentos com esse toque oriental, misturados com o violão do Vitor Ramil, que é um violão diferente também, tocado em cordas de aço, que dá uma ressonância, dá uma ideia de continuidade do som, maior do que tocado, por exemplo, nesse violão, que é o violão de cordas de nylon. Então, toda essa combinação com o contrabaixo acústico deu uma sonoridade sensacional de ouvir ao vivo, realmente uma experiência artística, estética e de show única. Para finalizar, a gente pode falar um pouco da importância desse disco, do Ramilonga, lançado em 1997, então há 25 anos atrás, já sendo um elemento muito diferente dentro da produção musical gaúcha, dentro também da própria trajetória do Vitor, que é um disco que reúne, que congrega várias milongas que ele já vinha guardando ao longo do tempo. Então, é um marco na carreira dele e é um marco na música gaúcha, porque para quem quer entender a milonga, esse disco é muito importante. Ele é um disco conceitual, que a gente diz, porque traz um conceito, traz uma ideia de se tocar milonga, de se interpretar milonga. Claro que não foi tudo criação deles, original, mas tem uma marca registrada dele que pouquíssimos artistas conseguem ter essa marca tão registrada, essa assinatura no som, tanto na forma de compor, quanto na forma de interpretar, na própria instrumentação, que eu já comentei anteriormente. Então, realmente um disco, um marco. A milonga é um marco e nada mais especial que esse marco ganhar esse novo fôlego, ganhar essa nova masterização, essa nova roupagem e permanecer aí tocando por mais 25 anos.